E aí Eu acho que ele não sabe quem é não Cara, pinta o cabelo de verde Põe um colete desse aí Já era Aí chegou aí O Titica e o Renato Os caras parceiros de handball De futsal, bikeball Tudo que tem que ball aí Pneuball Tudo certo aí, tudo certo? Olha, surfista, surfista Cara, ele me faz esquecer do surfista E aí, o que você quis pra nós? Jogar o quê? Jogar um 360 whip pra barco 360 whip? Pra barco Ah, muito bom Se nenhum professor tá passando bem Imagina um assalariado Se nenhum professor tá passando bem Imagina um assalariado Com a barco Comevistei São leitura Coração Coração Aqui Coração Caralho Tchau, tchau. 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 Tchau.